Desde ontem, grande parte dos municípios de Mato Grosso está com o clima mais ameno, mas não dá para relaxar. Estamos no período das queimadas e o Corpo de Bombeiros, justamente com a Defesa Civil, tentam reforçar o combate e a prevenção contra os incêndios. Apesar da chuvinha que caiu em algumas regiões do estado, a vegetação seca pode provocar grandes tragédias, caso as medidas de controle e combate ao fogo não sejam seguidas. A reportagem é dele, que está sempre tirando na reportagem José Porto. É com você, José Porto. Até o dia 30 de outubro deste ano é proibido qualquer tipo de queimada em Mato Grosso. Mas com o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar, o risco de acidentes com fogo é muito grande. Além disso, muita gente ainda usa o fogo de maneira criminosa para fazer a limpeza, principalmente na zona urbana. A Defesa Civil atende em média seis ocorrências por dia de queimada urbana só em Cuiabá. É o próprio pessoal, o próprio morador que acaba atendo fogo no terreno, ou para limpar o mato, ou às vezes até para queimar uma folha seca, e acaba perdendo o controle disso e se transforma em uma grande queimada. O combate aos incêndios urbanos é feito com brigadas mistas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O comandante adjunto do Batalhão de Emergências Ambientais reforça que qualquer queimada urbana pode se transformar em uma grande tragédia. Nós observamos a ameaça aos imóveis, às propriedades, às residências, que ficam ameaçadas por essa atitude irregular do uso do fogo. Às vezes acaba propagando em direção a residências contíguas, propriedades no entorno que ficam ameaçadas por essa prática irregular, provocando incêndios de maiores proporções. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros lembram que o fogo nas cidades traz efeitos nocivos para a população, principalmente lotando as unidades de saúde devido aos problemas respiratórios. O queimada urbana também é crime ambiental. A Defesa Civil tem um canal no WhatsApp que recebe até a localização da queimada, pelo número 659-9310-8810. A gente pode mandar a localização com imagens, com vídeos, pode mandar 24 horas, que apesar de nós não atendermos durante a noite, a madrugada, mas fica registrado no primeiro horário da manhã vai ser encaminhado uma equipe para verificar. O Corpo de Bombeiros faz a sua atuação da ocorrência e essa parte de infração, toda essa situação da situação irregular, da autuação do respectivo proprietário, é feito pelo órgão municipal ambiental e também todos os demais procedimentos cabíveis nessa situação. Um outro desafio para o Corpo de Bombeiros e os órgãos ambientais em Mato Grosso é quanto aos incêndios florestais. De janeiro até maio, houve um aumento de 73% nos focos de calor, a maioria em municípios que estão nas regiões norte e noroeste. Para esse enfrentamento dos incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros criou um centro operacional, onde mantém um controle com o uso da tecnologia, de brigadas, equipes a campo e, em alguns casos, o proprietário, onde na área tem um foco de calor, recebe até uma chamada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. O controle é imediato e a resposta também. O diretor de operações do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso explica que são várias ações em campo e que a corporação é vanguarda no Brasil em fazer toda a estratégia de educação, prevenção e responsabilização das queimadas florestais no Estado. A gente está aqui, o órgão ambiental está à disposição também para que a gente possa sanar e orientar a população da melhor forma possível. E pode contar com o Corpo de Bombeiros sempre que precisar, através do telefone 193. Todo esse empenho, coronel, tem um foco, que é reduzir as queimadas dos incêndios, porque o dano ambiental, social e econômico do fogo é monstruoso. Isso, exatamente. Na verdade, além do dano, como você propriamente dito, a gente tem, a operação, na verdade, a emissão de gás carbônico na atmosfera emanada do incêndio florestal, ele causa um impacto significativo na população. Aumenta, na verdade, essa situação dos efeitos de estufa, e aí, consequentemente, a gente tem uma série de efeitos socioeconômicos muito grandes. Então, a gente tem que entender que a ação de operações dos incêndios florestais e a redução desses números, ele é uma ação importantíssima para a saúde e a geração, das próximas gerações que estão vindo aí. E anote aí, denúncia de queimadas urbanas ou rurais que devem ser feitas ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso pelo telefone 193. Já o telefone da Defesa Civil de Cuiabá é o 6593108810. Já está na sua tela aí para você fazer a denúncia, tá bom? Então... E aí